O que é o Catibeiro? Você pode se juntar a nós assinando o meu canal para episódios futuros 10. Não é muito difícil apertar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e desconhece. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos ao vídeo imediatamente. Na série Catibeiro, os eventos agora continuam a progredir através do amor de Cianjir por Hira. O que acontecerá no episódio 231 de Redemption? Quando a tensão entre Orhun e Hira começou a desaparecer, aumentou ainda mais por causa de Cianjir. Inscreva-se no meu canal para assistir aos novos episódios da série Catibeiro. Catibeiro. Graças ao grande jogo de Orhun, Cianjir recebeu um golpe muito grande. Então, o que acontecerá nos novos episódios da série Catibeiro agora? Não esqueça de assistir o vídeo até o final. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal para assistir aos novos episódios da série Catibeiro. O que acontecerá no novo episódio da série Catibeiro? À medida que as perguntas relacionadas ao novo episódio da série Redemption eram dadas, o público começou a perguntar o que aconteceria nos novos episódios em curiosidade. Você pode descobrir todos os detalhes assistindo ao vídeo até o final. Clímax emocionante na série Catibeiro. Na série Catibeiro, os eventos mudaram para uma dimensão diferente. Neva conseguirá se infiltrar na mansão de tempos em tempos como resultado do jogo que ele montará. Neva mostrará a verdadeira face de Cianjir para Orhun para seu próprio benefício. O objetivo de Neva é se mostrar inocente em pouco tempo. Dessa forma, ele colocará toda a culpa em Cianjir. Mais tarde, ele se infiltrará na mansão e tentará separar Orhun e Hira por dentro. Claro, Perian ajudará Neva nesse sentido. Perian, que está conversando com Neva sobre todas as coisas que estão acontecendo na mansão há algum tempo, já escolheu o lado dela. Perian quer destruir Hira em pouco tempo por causa do ódio e vingança nele. Por outro lado, Orhun mostrou perfeitamente a verdadeira face de Cianjir para Hira. Hira agora sabe mascarar que tipo de pessoa é Cianjir. Com a vontade de Orhun e sua própria vontade, ele ficará longe de Cianjir. Enfim, ele vai manter Cianjir longe de se fazendo tudo o que pode. Por outro lado, já Hanzir tentou falar com Hira. Mas depois de Orhun, ele recebeu um tapa de Hira novamente. Hira não é mais uma vítima do destino inocente atribuído a ela. Hira, que defendia seu direito, a silenciou dando um tapa em Cianjir. Então ele se afastou de lá, declarando seu lugar. Por outro lado, Neva continua cavando poços em Cianjir para seus próprios interesses. Cianjir quer falar com Hira. É por isso que Neva montará uma armadilha para Cianjir para fins de caridade. Por outro lado, essa armadilha também afetará Hira. Inscreva-se no meu canal para assistir aos novos episódios da série Cativeiro. Sim, os amigos sabem que Neva Cianjir quer conversar. É por isso que a situação está procurando uma oportunidade. Orhun teve que ir a Londres para trabalhar no último episódio. A Fifi, por outro lado, não estava na mansão. Neva imediatamente alcançará Cianjir com a notícia de que Hira está sozinha. Depois dessa situação, ele sabe que há três grandes desdobramentos na série. Por outro lado, condeno veementemente a crença de Orhun no Neva. Por que ele rapidamente esqueceu o primeiro dia que veio para a mansão? Não consigo entender como Orhun desce ao poço com a corda de Neva. É por isso que os novos episódios também levarão Orhun golpe sobre golpe. Então Cianjir, que descobriu que Hira estava sozinha na mansão, chega à mansão de emergência para conversar. Claro, Hira desconhece essa situação. Mas nesse caso, Hira também vai ter dor de cabeça. Então, por quê? Por que são três grandes eventos que acontecerão nos novos episódios? Em primeiro lugar, achamos que Cianjir encontrará Hira quando ele vier para a mansão. Cianjir agarrará o braço de Hira se ela tentar falar com ele. Neste momento, Neva e Perian armarão uma armadilha juntos. Na verdade, enquanto Hira tenta afastar Cianjir, Neva vai tirar fotos de um ângulo diferente. Então ele negará Hira com uma falsa interpretação. Orhun, por outro lado, ficará louco sucumbindo à sua raiva. Se houver um segundo palpite, o mesmo evento se repetirá novamente, desta vez a Fifi será incluído na mansão. Ele provocará Orhun aumentando ainda mais os eventos no final. Outra possibilidade é que o trabalho de Orhun seja interrompido no último momento e ou ele volte para pegar algo da mansão. Desta vez, ao ver Hira e Cianjir lado a lado, ele executará extrajudicialmente. Haverá um casal de Hira e Orhun que sofrerão qualquer tipo de dano. Na série Redemption, os eventos mudaram para uma dimensão diferente. Então, o que acontecerá nos novos episódios da série Cativeiro agora? Não esqueça de assistir o vídeo até o final. Que aqueles que dizem que Orhun e Hira deveriam ter um bebê gostem do vídeo. Não se esqueça de escrever um comentário. Orhun está cansado de tudo agora. Em pouco tempo Orhun vai querer levar uma vida feliz fazendo um casamento com Hira. Por outro lado, Orhun armará uma grande armadilha enquanto inicia todos os preparativos. Outubro Orhun, que reuniu o Conselho de Administração, acrescenta um novo artigo à política da empresa por unanimidade de votos. Ao enganar Cianjir, ele o colocará em um grande concurso. Como resultado, já Hanger cometerá uma violação muito grande. Como resultado disso, a Cianjir violará seriamente a política da empresa. Por decisão do Conselho de Administração, a transferência do Cianjir será considerada inválida. Orhun então se candidatará ao tribunal preparando um arquivo. Com a decisão do Ministério Público, Orhun vai recomprar todas as ações. Por outro lado, Orhun agora tomou sua decisão. Orhun, que está tendo seu casamento com Hira em pouco tempo, quer ser pai agora. Orhun, que está nessa ideia há muito tempo, agora vai contar seriamente a Hira seus sentimentos. Claro, Hira está muito ansiosa para ser mãe. Talvez tenhamos notícias muito boas muito em breve. Orhun vai recomprar as ações. A agenda da mansão é que Orhun recupere as ações que perdeu. Orhun, é claro, terá suas ações de volta. Agora esse trabalho virou uma questão de honra. Orhun seguirá várias maneiras de recomprar todas as suas ações. Prepare-se para assistir novas cenas de Tirar o Fôlego. Orhun tentará primeiro conquistar o coração de Cianjir e Neva. Quando Orhun se tornar amigo deles, ele imediatamente iniciará sua armadilha. Graças ao plano de Orhun, Cianjir e Neva, que estão relaxados, darão explicações. Orhun, por outro lado, encontrará uma oportunidade de usar sua mente neste momento. Ele vai atraí-los para uma armadilha ao encontrar o grande déficit de Neva e Cianjir. Orhun, que continua seu caminho com as trilhas que encontra, vai conseguir grandes coisas. Orhun Madele irá preparar um novo arquivo. Mais tarde, graças a este arquivo, ele suspenderá o contrato. Com a decisão do Ministério Público, ele vai recomprar as ações. Por outro lado, Orhun oferecerá grandes empregos com renda. Mesmo que Cianjir, que está preocupado, recuse essas ofertas. Por outro lado, Neva vai pular nessa situação. Orhun, por outro lado, os levará a um grande abismo. Porém, antes disso, novos itens serão adicionados ao Orhun, que sem aviso prévio reúne a diretoria neles. Orhun, que mudou a política da empresa, tem planos muito grandes. Neva vai abrir os olhos em um concurso complexo. Quem violar seu contrato será suspenso do trabalho por tempo indeterminado pela diretoria do Neva. Posteriormente, o processo de transferência será considerado inválido devido à pressão de Orhun. Orhun completará sua grande armadilha recuperando toda a sua herança. O que é o planejamento a FIFI? Na série Cativeiro, a tensão continua inabalável. O que acontecerá no novo episódio da série Cativeiro? A FIFI verá o interesse de Cianjir por Hira. Porque desde que Cianjir veio para a mansão, sua mente sempre esteve em Hira. E ele queria pegá-la. A tensão na série Cativeiro chegou ao seu ponto final. A FIFI montará um plano junto com Hira nos novos episódios. A FIFI vai querer armar uma grande armadilha. Ele vai pedir para Hira pegar Cianjir nas mãos. Então, como você quer dizer? A FIFI pedirá a Hira que olhe para Cianjir cheio de amor e o confunda. Mais tarde, ele expressará essa situação para encontrar uma oportunidade e atraí-lo para uma armadilha. Em outras palavras, Hira usará o amor de Cianjir para entregá-lo a Orhun. O que são planejamento Neva e Perian? Neva fará o trabalho que ela conhece melhor novamente. O melhor trabalho que ele faz com Cianjir é exigir algo que ele não tem direitos de qualquer maneira. Por outro lado, é caluniar acusando uma pessoa inocente. Agora Neva, que quer chatear Hira, montou uma nova armadilha. Poucos dias antes do casamento, ele tentará destruir Hira fazendo uma grande calúnia. Ele ajudará Neva neste trabalho em Perian. Inscreva-se no meu canal para assistir aos novos episódios da série Cativeiro. Não esqueça de comentar o que acontecerá entre Nurcha e Kenan. 10. Novo personagem, então nosso casal desacoplado será amigo nos novos episódios. Na verdade, ele ama muito os dois. Eles se tornam amigos apenas para se conhecerem bem. Os ciúmes de Nurcha se transformarão em um grande amor em Ireli. Claro, ele não está vazio em direção a Nurcha em Kanaan. O grande amor começará muito em breve. Existe amor verdadeiro agora. O casamento falso se tornará real. Hira está em perigo. Orhun completará sua grande armadilha recuperando toda a sua herança. Como resultado dessa situação, as rebeliões do Neva, que não aceita a derrota, começarão. Neva, que não conhece mais fronteiras, escolherá Hira, o lado mais fraco de Orhun, como alvo. Com a ajuda de Neva Perian, que usa o lado inocente de Hira, ele a atrairá para uma armadilha. Eles até sabem pedir resgate sequestrando Hira nos novos episódios. Agora devemos estar prontos para todo tipo de maldade. Mas, de qualquer forma, Orhun conseguirá impedir esse trabalho. Orhun pedirá a Cianjir um grande relato com os fatos que aprendeu. Qual é o plano final de Orhun? Os episódios cheios de suspense da série Redemption continuam chegando às telas. Orhun quer se casar em breve e ir para a França no mês do mel. Orhun, que quer ser pai mais tarde, vai querer um bebê. Hira está tão ansiosa para ser mãe. O pequeno Hironclad está chegando. Inscreva-se no meu canal para novos episódios da série Redemption. O que vai acontecer na próxima semana? Você pode escrever suas próprias ideias como comentários. Você pode escrever as perguntas sobre as quais está curioso na sessão de comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Adeus. Que aqueles que dizem que Orhun e Hira deveriam ter um bebê gostem do vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.